Então, galerinha, ó, esses dois minutos eu só vou te brindar com uma breve explicação. Deixa eu ver se tu é... Opa, aqui ó, aqui ó. Uma breve explicação, introdução da introdução da física dele. O que que é isso aqui, ó? Ondas. Ah! Galera, ó, é verdade, o amigo tem razão, nós vamos estudar ondas. Só que tem um problema ao estudar ondas. Na minha cabeça, se tu fala pro leigo onda, o cara que vive em Florianópolis, ele só pode pensar na onda do mar. E quando o cara lembra da onda no mar, é inevitável lembrar o surfista pegando onda, né cara? Certo? Só tem um problema, a onda que eu vou estudar contigo aqui na física não é a onda que carrega o surfista. Aquilo lá já não é onda pra física. Como não, professor? É que onda na física é uma perturbação que se propaga em determinado meio, transportando apenas energia. Onda aqui na física não transporta matéria. Tu concorda que aquela onda do mar que estás acostumado carrega água? Água não é matéria? E digo mais, não carrega surfista? Surfista não é matéria? Claro? Então cuidado, hein? E digo outra, quando o meu professor me ensinou isso, quando o meu professor me ensinou isso, ele falou o seguinte, Otávio, estás em alto mar com um barco e passa uma onda, a onda não arrasta o barco, o barco só sobe e desce. Eu pensei comigo, é mentira. A sorte é que eu moro lá em Mituba, né? Eu digo que moro em Mituba, na verdade eu moro em Paranápolis, mas lá em Mituba de onde eu vim, de onde eu quero voltar, de onde eu quero correr lá. Eu moro na beira de uma lagoa, cara. E às vezes não tem vento, a lagoa tá espelhada, tu consegue te ver na lagoa. Meu pai sempre tomou muito vinho. Então o rolho é o que não faltava lá em casa. Peguei uma bolha, botei na lagoa. Dia de sem vento, espelhado. E pensei, vou provar com o babaca, porque o senhor tava mentindo. Joguei uma pedra do lado da rolha. E fiquei olhando pra rolha, crente de que a rolha se afastaria de onde a pedra caiu. E a maldita rolha fez assim na minha frente, ó. Aí eu pensei, puta merda, ele tava certo. Então cuidado, onda só transporta... Ener? Uma palavra meio proibida aqui. Mas, onda não transporta matéria, isso na física. Então, a partir de hoje, a onda do surfista não é onda na física. Beleza? Introduçãozinha. Valeu, galera!